Em 2021, o UOL completa 25 anos. 25 anos de uma revolução que abriu as portas da internet para o Brasil. E mudou a maneira de a gente se comunicar, de se informar. Uma revolução que começou com um som e se transformou num multiverso de vozes e personalidades. Que a gente lê e agora também ouve e assiste. Que explicam e descomplicam. Sem filtro, sem frescura. Vozes que divertem, ensinam e nos inspiram. E vozes que ecoam por um mundo melhor. Cheio de boas notícias. Um mundo para cada um. Para quem quer saber dos assuntos que podem mudar o mundo. E dos que não mudam o mundo de todo mundo. Mas que ainda assim a gente quer saber. Para a mulher que sabe que todo assunto é assunto de mulher. Para quem quer informação confiável sobre saúde e bem-estar. Sem milagre, sem fake news. Um mundo para cada universo dos fãs de esportes e tecnologia. Que já não é mais coisa de nerd. Mas é o mundo de todo mundo. Da internet de escada a ultra velocidade. Há 25 anos, o universo do UOL segue em movimento. Levando informação, entretenimento e serviços onde você estiver. No trabalho ou na balada. No carro ou no metrô. Na home page ou no TikTok. Sempre com o melhor conteúdo. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Como é que a gente conseguia viver sem?